As novinhas vai colar, os parceiros vai bolar O DJ já vai soltar, porque nós tá que tá, os moleque tá bacana E pra ajudar a safada e a piranha, vou te ajudar a sentar Vou te ajudar a sentar, loirinha tu vai descendo que eu vou te ensinar Vou te ajudar a sentar, vou te ajudar a sentar, morena tu vai descendo que eu vou te ensinar Porque nós tá que tá, os moleque tá bacana E pra ajudar a safada e a piranha Vou te ajudar a sentar, vou te ajudar a sentar, morena tu vai descendo que eu vou te ensinar Vou te ajudar a sentar, vou te ajudar a sentar, morena tu vai descendo que eu vou te ensinar Porque nós tá que tá, os moleque tá bacana E pra ajudar a safada e a piranha, vou te ajudar a sentar, vou te ajudar a sentar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar E o anzinho tá chegando e vai voltar pra detonar Obrigado.